Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e hoje Deus te trouxe até aqui para orarmos juntos e agradecermos a todas as bênçãos que Ele nos concedeu. Pois o Senhor se alegra das nossas orações e Ele está nos acompanhando agora para ouvir mais um nosso clamor. Então, fique à vontade para fazer os seus pedidos para Deus, que nós vamos interceder por você. Curta e compartilhe essa mensagem para levar as bênçãos do Senhor para mais pessoas. E profetize com fé a nossa frase da vitória. Senhor, derrama sobre mim a tua unção e me abençoa em nome de Jesus. Repita com fé e entregue para Deus. Senhor, derrama sobre mim a tua unção e me abençoa em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 1º de outubro de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, para mais um momento de oração, em tua presença. E queremos abrir o nosso coração para ti. Pai querido, nós desejamos começar este dia, entregando todas as nossas angústias e preocupações a ti. E assim, descansarmos em todas as tuas promessas para nós. Vem agora, Senhor, e traga o alívio para as nossas dores. O refrigério para o nosso coração. A força, meu Deus, para podermos enfrentar e vencer todos os gigantes que se colocarem na nossa frente. A fé, meu Pai, para seguirmos em frente. A confiança, Senhor, para não desistirmos jamais. E a determinação para não vacilarmos e cairmos nas tentações. Ó, Pai amado, nós somos fracos, Senhor, e pequenos demais. Mas o teu poder nos fortalece e nos faz conseguir avançar sem medo. Porque colocamos toda a nossa confiança em ti. A tua mão nos conduz, Senhor, e nos mostra o caminho a seguir. A tua paz tira toda a ansiedade da nossa alma e nos faz levantar todo dia e buscar os nossos sonhos e objetivos. A tua luz ilumina toda a escuridão que nos cerca e leva embora todo o medo e preocupação. O teu amor nos envolve de tal maneira que nada nos abala. Porque podemos sentir que somos teus filhos amados e que o Senhor nunca vai nos abandonar. Porque tu és o nosso Deus, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos colocar em tuas mãos toda a nossa esperança. De que o Senhor irá hoje na nossa frente e abrirá todas as portas que estão fechadas. E tirará toda pedra impedimento do nosso caminho. O teu poder seguirá na nossa frente, afastando tudo que está contra nós. A tua mão nos guiará e nos mostrará onde os nossos pés terão que tocar. O teu bálsamo, Senhor, vai descer sobre nós. E cicatrizar todas as feridas dos nossos tombos e tropeços. A tua luz nos mostrará a direção a seguir. E o teu amor vai nos aquecer e nos confortar para chegarmos ao destino que preparou para nós. Oh, meu Deus, segura firme a nossa mão e não desista de nós. Perdoa os nossos erros, meu Pai, e nos ensina a viver pelos teus mandamentos. Faça-nos pessoas melhores para podermos ser instrumentos da tua vontade. Leva-nos aos teus bons caminhos e nos faz andar sobre as águas. Molda nossa história, meu Pai. Ressuscita os nossos sonhos. Renova nossa fé. E aumenta nossa confiança em ti. Restaura tudo aquilo que tiraram de nós. E elimina todo o mal da nossa vida. Restitui o nosso lar, Senhor. Reconstrói os casamentos que se acabaram. Desfaz as brigas e confusões. E faz reinar a tua paz e a tua harmonia. Faz a transformação nas nossas vidas. Encha nossa casa com a tua prosperidade. Abastece os nossos celeiros. Transborda de provisão o nosso lar. Transborda de provisão. Multiplica nossa colheita. E trago sucesso para nossa vida profissional e financeira. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. No Salmo 59, versículo 1. E diz assim. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pai amado, em nome de Jesus, nós sabemos que fomos chamados por ti para realizar os propósitos que reservou para nós. E que tudo o que o Senhor faz é para o nosso bem. Porque nos amou antes mesmo de nascermos. Então queremos, Pai querido, corresponder a todo esse amor e retribuir cada bênção que derrama sobre nós. Pois somos dependentes da tua graça, meu Deus. E precisamos da tua luz para continuarmos as suas obras aqui na terra. Faz o teu milagre em nossas vidas, Senhor, e nos mostra o caminho a seguir. Estende a tua mão, Senhor, e nos abençoa com o teu poder. Entrega as tuas armas espirituais para que possamos nos defender de toda a obra do mal. Ajuda-nos, Pai querido, a sair das tribulações de pé, louvando e adorando o teu santo nome. Fortalece o nosso interior, meu Deus, para conseguirmos seguir em frente. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Pulo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartalo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante de ti e confiamos no teu agir em nossas vidas. Pois tudo o que somos e tudo o que temos pertence a ti e por isso entregamos o controle do nosso futuro em tuas mãos. Deus, faça a tua obra, Senhor, e nos leva para descansar em teus braços de luz e de paz. Leva-nos aos teus caminhos e nos mostra que o Senhor é o nosso Deus e nos entrega a nossa abençoada vitória. Agradecemos a ti, meu Deus, e em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Fique com Deus. Amém.